No anel de fogo negro, as virgens da sangue, em todo o ritual do Alambúrio. A luta abre campas, vermes devoram crianças, é um bailado mórbido, a voz da Carriza. A luta abre campas, vermes devoram crianças, é um bailado mórbido, a voz da Carriza. A luta é silêncio, a partida do mal, já se duvideus. Já vemos demônios, senhores da doença, não só a luz da desgraça. Trono grotesco, laral e soltantesco, revolução desviar. A luta abre campas, vermes devoram crianças, é um bailado mórbido, a voz da carriza. A luta abre campas, vermes devoram crianças, é um bailado mórbido. Vejo a parte have levantado,ено e guerra a seu lado. Vem pra casa, ação do Senhor, e essa segue fogo, toda a terra tem bottles. vas na frente ao amante, saizes do teu own e ничего. Medio que há noFX, frio e sereno, sou vivo. Vino na tua assata, ordeno que tous a carne a terra. A terra protege a carne, tua alma protege a mim Pega-se a morte, anjos caem no céu 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 Não me lembro do inferno Não me lembro do inferno E não me sabes E não me lembro do inferno Não me lembro do inferno Não me lembro do inferno Não me lembro do inferno